Flagrantes de violência em todo o Brasil. Diante das câmeras, o terror. Medo no olhar das mães. Um do mandato do presidente Lula. Quantos acordos. O Brasil vendeu refinarias para o governo da Bolívia. E agora paga mais pelo gás boliviano. E no grande sertão, a terra rachada. O gado morto e o homem com sede. Crise nas bolsas. Crianças em perigo. Medo nas ruas do Brasil. 6 mil manifestantes. Afogando mágoas. Salve-se quem puder. No rumo do ano político, quantos protestos. Na rua. Na praça. No campo. E nos hospitais. Médicos do SUS em greve. Em agonia, a saúde pública. E não foi só um. Muitos furacões varreram a praça dos três poderes. Sem nenhuma cerimônia. Tão perto e tão longe. Hoje, os três poderes da república, concentrados nesta praça, enfrentaram uma enxurrada de escândalos. Furacão. Navalha. Cheque mate. Magistrados. Políticos. Funcionários públicos. No arrastão da Polícia Federal. É um grupo mafioso. Interferindo. No legislativo. No judiciário. No executivo. Depois, a sangria nos cofres públicos. A casa milionária da Bahia era do chefão, Zuleido Veras. Entrada livre nos ministérios para obras de mentira. Mas o dinheiro era de verdade. Cabeças rolaram na Operação Navalha. Mas ressuscitaram o mensalão. Isso tem sido uma complexa organização criminosa. Um mensalheiro. Lista graúda. Quarenta acusados. Uma onda atrás da outra conduziu a política este ano. No comando da máquina, o governo foi mais generoso? Cada funcionário que a gente contrata diz que a gente está enchendo a máquina. Quantas famílias aos prantos. Quantos policiais viram seus companheiros caírem. Foram muitos enterros com honras militares. Meu filho! Pais e filhos. Famílias inteiras sofrendo e chorando. Nas areias de Copacabana, 700 cruzes. Grades e cadeados não nos protegem mais. No Rio de Janeiro, a mãe de Alana nos mostrou a outra face do horror. Desespero de mãe. Ela não vai voltar. Que a violência não tem fronteiras. Atravessa as favelas. Expulsa professores. E fecha escolas. Estou triste. Porque eu quero estudar. Eu quero ser da marinha. Porque eu tenho um grande sonho para ter realizado. Eu quero ser da marinha. Eu quero ser da marinha. Eu quero ser da marinha. Eu quero ser da marinha.